Tal e qual dois sols que buscam em si se encontrar Mas vamos nós vem, tão repletos de amor Sem data e lugar E ao redor de nós, o mundo e a multidão Vão bem mais tão sós do que nós eles são Multissolidão Leia os jornais, ligue a TV Linhas gerais se vê Gente que anda nos ponteiros do seu cativeiro Gente tão somente, gente só Mas em nós o amor teceu A nossa manhã vem, flãos e sols Mas tão repletos de amor, com data e lugar E ao redor de nós, o tempo se eternizou Vê, vamos nós vem, não seremos tão sós Eu tenho você Leia os jornais, ligue a TV Linhas gerais se vê Gente que anda nos ponteiros do seu cativeiro Gente tão somente, gente só Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau E ao redor de nós, o tempo se eternizou Vem, vamos nós vem, não seremos tão sós Eu tenho você Leia os jornais, ligue a TV Linhas gerais se vê E ao redor de nós, o tempo se eternizou Lanças em torno de nós, o tempo se eternizou E ao redor de nós, o tempo se eternizou Obrigado.